. 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 a segunda parte que estão elaborando agora nós queremos ver aqui Malaquias capítulo 4 e eu vou ler somente a parte que cabe as ofertas porque o profeta relatou isto e diz aqui do capítulo 3 versículo 10 vamos ler aqui somente a parte que cabe acima está relatado aqui trazei todos os dízimos a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazeis prova de mim, diz o criador dos exércitos se não vos abri a janela do céu e não de amar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastância por causa de vós repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra e a vida do campo vós será estéril diz o criador dos exércitos o 12 versículo diz todas as nações vos chamarão bem-aventurado porque vós serei uma terra delitosa diz o criador dos exércitos aqui está relatado mas o versículo 8 isso aqui é o que nós meditamos anteriormente no capítulo 3 desse mesmo capítulo o versículo de roubarão o homem a iam todavia vós me roubai e diz em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas aos salvos aqui está meus queridos a continuação dessa instituição que já foi dita e paramos a finalidade dela ela tinha uma finalidade e vamos dizer esta lei em que finalidade ela tinha a finalidade das ofertas a qual nós estamos trazendo para você a finalidade dessas ofertas ela era dividida em ofertas de voto ela é dividida em ofertas alçadas oferta também de manjar e oferta voluntária que abrange as demais coisas essas ofertas essas qualidades de oferta ela vinha declarando na leis da cerimônia e a escritura relata que do madeiro para cá nós vimos nós vimos que houve nas ofertas ela parou as ofertas que nasceu parou sim ou não vou lhe dizer que ela não parou porque temos lá uma luz forte em todo o novo testamento que relata isso com o apostolado e a congregação que estava crescendo na época mas por que nasceu na lei da cerimônia e ela não foi abolida pelo seguinte modo essa oferta que o criador estava pedindo ela é relatada em tudo que você faz primeiro para o criador você dá uma oferta na casa do criador ela é dada para a obra do criador você dá uma oferta para ajudar seu irmão você está ofertando seu irmão você dá uma oferta ao criador de louvor e adoração você está ofertando o criador com uma oferta tudo que a gente faz em relação ao criador é uma oferta para o criador mas por que ela nasceu na lei da cerimônia e permanece ela não ficou no madeiro as ofertas ela não ficou no madeiro pelo seguinte modo primeiro porque ela marchou com o sustento da congregação vimos lá em Efés capítulo 2 5 versículo 2 vimos o sustento das viúvas dependia dessas ofertas o apostolado até instituir o diácono para dar cobertura vimos necessitados ser beneficiados e vimos o caso do sustento que naquela festa das primícias quando o apóstolo Pedro deu aquele discurso que quase 3 mil almas se converteu e todos solitariamente consideradamente com amor e união venderam suas fazendas suas propriedades e levaram quantia altas de oferta e jogaram ao pé do apostolado para o sustento daquela multidão novos convertidos que não queria voltar mais para a sua terra o seu país e ali eles sustentaram depois disso eles instalaram como esteve e outros e outros novos diáconos na época que hoje vamos dizer assim na nossa língua cooperadores para cooperar cooperar com a obra foram vários que foram levantados e através dos ministros no primeiro dia da semana que essa palavra domingo não existia existe no primeiro dia da semana foram instituídos para trazer para Jerusalém todas as ofertas que eram arrecadadas no campo frisando ainda no antigo testamento o que eu quero dizer para você que o antigo testamento ela finda o antigo testamento com o bravo do Messias onde está tudo consumado toda carta de Mateus Marcos Lucas João é antigo testamento daquela hora do bravo em diante lá do madeiro daquela hora em diante você vê que foi aberto um novo testamento testamento é uma coisa as leis é outra então foram abertos e quando foi aberto vimos essa linhagem que nasceu na lei do sacrifício foram encerradas as ofertas alçadas e outros tipos de oferenda que fazia parte e ela continuou de uma maneira quando essa maneira foi revelada pelo Messias naquela moeda da a César que é de César que é os impostos os tributos e a diarro o que é diarro vindo assim essa linhagem passando pelo apostolado essas ofertas vimos que foram trazidas e a congregação foi crescendo a congregação foi aumentando e o serviço da casa do Criador foi se estendendo e muitas aulas foram salvas ela se envia para o trabalho isso na nova aliança e esse trabalho e essa linhagem continua até hoje tendo apenas mudança não apenas esse quarto tipo de oferta para explicar atenção para você entender dois tipos ficam para trás a oferta alçadas de sangue de animais de animais sendo colocados para o sacrifício de oferenda essas passadas agora as ofertas especiais com a oferta para a construção do templo de Jerusalém na época de Salomão já veio de Davi dessa vontade foram cooperados e outro tipo de oferta que essas ofertas é dada com amor sem transmissão sem valor é que esse tipo de você ser obrigado a lhe dar tanto não é de acordo com o que o seu coração pede você deu exemplo a Nanisa a Fira cubinou naquela época muitos cubinaram cobriu de vender uma propriedade e trazer tanto prova tanto que essa lei do sacrifício que foi abolida esse dois tipos de oferta foi abolida prova tanto que essa outra que era o segundo tipo de oferta primeiro segundo onde nasceu foi abolida mas o terceiro e o quarto não são ofertas que chamamos hoje especial e oferta normal o que é especial? você quer construir uma casa para o criador você vai e traz uma oferta especial fora disso as ofertas normais são dois tipos de oferta não é mais aquela oferta de sacrifício de cordeiro que foi apresentado para o machia da vez da cerimônia nasceu lá mas ela teve a sua linhagem e vimos toda a congregação sendo sustentada na época os mevita no tempo passado os sacerdotes os sacerdotes e todos com essa oferta que foi abolida e hoje o sustento da casa do criador permanece com esses dois tipos de oferta não as ossadas de animais nem também estou repetindo para você entender nem de oferenda que servia para o sacerdote que não tinha nela ambição não tinha onde morar porque tudo que era ali era da congregação e tinha o salário deles morava ali junto com todos e não tinha servidade nenhuma de ter bem próprio pelaquilo que era do criador o apostolado foi a mesma coisa dando a entender esses dois tipos de oferta quero terminar aqui e depois voltamos com terceiro item sobre voto nesse assunto o criador abençoe a todos e nós queremos dizer a você as ofertas passaram sim ou não as ofertas que oferenda as ossadas de as ossadas de sacrifício de animais e vegetais que amarraram sim essa foi a bonita os dois tipos não a especial e a não o criador abençoe a todos e xalão permaneça com vocês mil mil a mil 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 Amém.